Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Vós que sois o imutável, Deus fiel, Senhor da história, nasce e morre à luz do dia, revelando a vossa glória. Seja tarde luminosa, uma vida permanente, e da santa morte o prêmio, nos dê glória eternamente. Escutai-nos, ó Pai Santo, pelo Cristo nosso irmão, que convosco e o Espírito vive em plena comunhão. Se compreendes o que vos digo, sereis felizes se o praticardes. Vós sois justo na verdade, ó Senhor, e os vossos julgamentos são corretos. com justiça ordenais vossos preceitos, com verdade a toda prova os ordenais. O meu zelo me devora e me consome, por esquecerem vossa lei meus inimigos. Vossa palavra foi provada e comprovada, por isso vosso servo tanto a ama. Embora eu seja tão pequeno e desprezado, jamais esqueço vossas leis, vossos preceitos. Vossa justiça é justiça eternamente, e vossa lei é a verdade inabalável. Angústia e sofrimento me assaltaram, minhas delícias são os vossos mandamentos. Justiça eterna é a vossa aliança. Ajudai-me a compreendê-la e viverei. Demos glória a Deus Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos dos séculos, amém. Se compreendês o que vos digo, Sereis felizes se o praticardes. Chegue a minha oração a ter vós, ó Senhor. Chegue a minha oração a ter vós, ó Senhor. A vós clamo, Senhor, sem cessar todo dia, e de noite se eleva até vós, meu gemido. Chegue a minha oração a ter vossa presença, Inclinai vosso ouvido ao meu triste clamor. Saturada de malícia encontra a minha alma. Minha vida chegou junto às portas da morte. Sou contado entre aqueles que descem a cova. Toda gente me vê como um caso perdido. O meu leito já tenho no reino dos mortos, Como um homem caído que jaz no sepulcro, De quem mesmo o Senhor se esqueceu para sempre, E excluiu por completo da sua atenção. Ó Senhor, me pusestes na cova mais funda, Nos locais tenebrosos da sombra da morte. Sobre mim cai o peso do vosso furo, Vossas ondas enormes me cobrem e me afogam. Demos glória a Deus maior e potente, E ao Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso, E ao Espírito que habita em nosso peito, Pelos séculos dos séculos. Amém. Chegue a minha oração, Até vós, ó Senhor. Plano a vós, ó Senhor, Sem cessar todo dia, Ó não escondais vossa face de mim. Afastastes de mim, meus parentes e amigos, Para eles tornei meu objeto de horror. Eu estou aqui preso e não posso sair, E meus olhos se gastam de tanta aflição. Clamo a vós, ó Senhor, Clamo a vós, ó Senhor, sem cessar todo dia, Minhas mãos para vós se levantam em prece, Para os mortos acaso fariais milagres, Poderiam as sombras erguer-se e louvar-vos. No sepulcro haverá quem buscante o amor, E proclame entre os mortos a vossa verdade. Vossas obras serão conhecidas nas trevas, Vossa graça no reino onde tudo se esquece. Quanto a mim, ó Senhor, Clamo a vós na aflição, Minha prece se eleva até vós desde a aurora, Porque vós, ó Senhor, Rejeitais a minha alma, E porque escondeis vossa face de mim. Moribundo infeliz desde o tempo da infância, Esgotei-me a sofrer sob o vosso terror, Vossa ira violenta caiu sobre mim, E o vosso pavor reduziu-me a um nada. Todo dia me cercam com as ondas revoltas, Todos juntos me assaltam, Me prendem e me apertam, Afastastes de mim os parentes e amigos, E por meus familiares só tenho as trevas. Demos glória a Deus maior e potente, E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso, E ao Espírito que habita em nosso peito, Pelos séculos dos séculos. Amém. Plano a vós, ó Senhor, Sem cessar, Todo dia, Ó, não escondais Vossa face de mim. Assim como a chuva e a neve descem do céu, E para lá não voltam mais, Mas vem irrigar e fecundar a terra, E fazê-la germinar e dar semente, Para o plantio e para a alimentação, Assim a palavra que sair de minha boca, Não voltará para mim vazia. Antes, Realizará tudo o que for de minha vontade, E produzirá os efeitos que pretendia ao enviá-la. Deus envia as suas ordens para a terra, E a palavra que lhe diz, E a palavra que lhe diz, Corre veloz. Senhor Deus, Senhor Deus, Que enviastes vosso anjo para mostrar ao centurião Cornélio o caminho da vida, Concedei-nos trabalhar com alegria para a salvação da humanidade, Afim de que, unidos todos na vossa igreja, Possamos chegar até vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Amém. 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 Obrigado.